Capitão Kit Capitão Kit Durante séculos foi conhecida como a ilha mais sangrenta dos mares. Um lugar temível, onde os piratas encurralavam os galeões que vinham da Índia e do Oceano Índico. Lugar onde os piratas se refugiavam para dividir o lucro das pilhagens e saques. Dentre todos, o mais cruel era o Capitão William Kidd, que atacou o galeão londrino Os Onze Apóstolos, comandado por Lord Blaine, aproximando-se calmamente como um navio mercante e então abrindo fogo. Quando a noite caiu, o Onze Apóstolos ardia como uma pira funerária derrotada na Baía de Madagascar. Ah, vejam! Que belo espetáculo! E ficará melhor quando as chamas atingirem o paiol do navio. É uma pena. A bordo desse navio estavam ótimos marinheiros. Nenhum de nós pode viver para sempre, Sr. Boyle. Homens mortos não falam. Vamos, temos que chegar antes que a maré suba. E agora vamos enterrá-lo assim? Ninguém poderá encontrar. Pronto. Já terminei. Me ajude aqui. Pronto, capitão. Enterrem! Vamos. O que estão esperando? Este baú estava guardado há muito tempo. Vamos abri-lo e conferir se o baú ainda tem tudo o que tinha antes. Eu suponho que você possa se lembrar do que tinha dentro. Sim. Me lembro de muitos colares de um navio português. É o Vengar. E quanto às pérolas que pegamos daquele navio enorme, o Virgin Queen? Eu me lembro de um medalhão de diamante de um galhão francês, que abordamos perto de Madagascar. E como esqueceríamos este copo de prata de Lord Blame? que foi capturado antes da destruição do Doze Apóstolos, senhor? Bom dia. O traseiro de vocês se alargaram tanto quanto as suas memórias. Estão satisfeitos, seus idiotas? Bom dia. Não, 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 não. Capitão, acho que se esqueceu de um detalhe. O que você quer agora? Nós temos que ir antes da maré subir. Então assim será, senhor. Vamos dividir em partes iguais? Sim, partes iguais. Mas a chave do baú fica com você. Vamos deixar clara uma coisa. Todos devem ter a chave do baú. Alguns de nós não voltarão. E sem a chave não abre-se o baú. Mais uma exigência e eu abro a sua barriga, seu maldito! Eu gostaria da atenção de vocês. Não devemos deixar um companheiro morto sem antes encaminhar sua alma a seu novo mestre. Aqui jaz um homem que foi verdadeiro em sua traição e sua avareza e que assim possa desfrutar a eternidade como um homem honrado. Aqui talvez seu corpo fique para sempre na terra de Madagascar. Descanse em paz. Nesta tarde, vamos. Londres, 1699. Se um homem é um cavaleiro, assim é para sempre. Não pode ser outra coisa. Sou um cavaleiro, por natureza, mas preciso de refinamento, meu bom homem. E se eu conseguir... O cavaleiro jamais utiliza a expressão meu bom homem, a menos que se refira a um subordinado ou em uma posição inferior. Vê! Por isso eu preciso de você. Estou preocupado. Um cavaleiro nunca faria este barulho com a boca. Muitas reputações se arruinaram por menos, senhor. Conhece bem teu ofício. Quero melhor que o dinheiro possa pagar. 100 deve ser o bastante. Uma marca infalível de uma pessoa de qualidade é sua relutância em pagar salários altos a sua criadagem. Quem diz isso? Diria que é algo natural, senhor. O senhor sabe que eu nunca esteve em um barco antes, senhor. Não tenha receio por isso. Ao contrário, recordo que quando era criança sonhava em singrar os mares e correr o mundo em aventuras. Será muito interessante para mim, senhor. Aprenderá muito a respeito da vida. Negócio fechado? De acordo, senhor. Então toque aqui. Ah. Então, é a sua proposta, Lord Verimont, que o Capitão Kidd saia em viagem e se encontre com o nosso embaixador e lhe escolte pelas águas de Madagascar. Se me permitir, sim. Isto exige um homem de espírito aventureiro. Tragam-me este Capitão Kidd para que eu possa vê-lo. Capitão William Kidd. Sua Majestade Real. Nobres senhores. Vermonte, é este o nosso feroz aventureiro matador de piratas espanhóis? Meu rei, eu sou apenas um pacífico Capitão de Navio que se dedica a fazer negócios com mercadorias do Oriente e que sente muito em ver um navio real como o doze apóstolos ser convertido a um navio pirata. Nas águas de Madagascar? Meu rei, eu nunca estive antes nas águas de Madagascar. Estive sim no sul da África, onde comercializava marfins de elefantes. Quem estava no comando? Era um de seus almirantes, Majestade. Chamado Lord Blaine. Logo depois ele se tornou um pirata. O suficiente para amedrontar um honesto comerciante como eu. Caso essa viagem tenha sucesso, Capitão, que tipo de recompensa você espera? Se agrada a Vossa Majestade este encontro tão detestável com este pirata, eu não aspiraria outra recompensa que não seja a honra de servir-te. A não ser que seja verdade que as terras de Lord Blaine estejam sujeitas à validação de seu título. Sim. Peço apenas que se eu for capaz de reduzir as forças desse renegado, então recompensará este este seu humilde servo com os castelos, terras e o título de nobreza dele. E é tudo o que deseja, Capitão Kidd? Nada mais do que isso, Majestade. Alguém que aspira a tal título tem que estar cheio de sangue nobre em suas veias. E não vejo nenhum sangue nobre em você. Não se deve julgar nada por sua aparência, nem tão pouco calcular o cérebro de um nobre pela ostentação de sua peruca. Me atrevo a supor que o Capitão da Guarda de Sua Majestade está querendo lutar comigo? Vamos, Capitão. Ou tem menos valor que a sua própria peruca? Não, senhor. Eu sou leigo em questões de esgrima. Você se precipitou sobre mim como se quisesse me matar. Como quiser. Ah, mil perdões, Majestade, por essa confusão. Não foi a minha intenção. Sua postura foi muito boa, Capitão. Vossa Majestade está satisfeita com o Capitão que eu escolhi? Não penso encontrar outro melhor. Eu lhe agradeço, senhor. E agora, Capitão? A principal missão será encontrar com o navio real, o Kida Merchan, que partiu da Índia com grandes tesouros e lhe darei passagem livre em meu nome para as águas perigosas de Madagascar. Majestade, recomendamos um protocolo oficial para que possa usufruir da autoridade oficial. Vocês levarão uma carta para o embaixador com as instruções. Ele aceitará a vossa proteção. E também me transferirá a guarda e proteção do barco e também do tesouro. Sim. Agora, senhor, minha tripulação... Sua tripulação? O Capitão Kidd deseja recrutar como membros da tripulação os piratas condenados à morte na prisão de Newgate. Piratas condenados à morte? Sim, senhor. Nada pode ser tão leal nem lutar tão desesperadamente como homens condenados à morte. Se sabem que ao final da viagem obterão o perdão real. Mas lhes responsabilizarei pela boa conduta deles. Majestade, entre sua conduta e a minha, não haverá diferença. Agora, adeus. Que Deus os acontou? Não sou nada mais do que um humilde servo de vossa excelência. A CIDADE NO BRASIL O que o rei nos dá seria para alimentar, não para envenenar como isso aqui? Confusões de novo, Mercy. Eu apenas peço o essencial a que tenho direito. Aqui, cheire isso. Delicioso. Governador, que tipo de reino é este o seu? Onde nos condena, mas que nos mata de fome antes de nos enforcar. Mas quem é este agitador? Adam Mercy. Ele foi preso depois de uma grande batalha contra os piratas. Ele está sempre tentando fugir, por isso mantemos acorrentado. Parece que ele tem sangue de tigre em suas veias. Não é exatamente uma flor de pessoa, não? Desculpe, esqueci de apresentar meus dois oficiais. Sr. Boyle, o governador Londres. Sr. Lorenzo, o governador. Sangue espanhol. Um belo punhado de prisioneiros, não? Capitão, você acha que algum desses condenados conhece o senhor? Eu espero que não. O governador poderia contar a eles o motivo da visita? O que tenho a dizer a vocês, vermes, é que trago boas notícias. O que foi? O carrasco morreu? Para mim é uma notícia muito importante saber que sua mãe nos visitará, entendeu? Calem-se em sua escória humana. Se mais alguém falar algo, ele saberá o quanto dói ir contra a lei. Governador, há um modo de se ganhar a confiança desses desafortunados cavalheiros. Agora, meus valentes, vocês preferem balançar na ponta de uma corda e morrerem forcados enquanto os corvos devoram suas faces? Ou preferem voltar a sentir o balanço de um barco sob os pés de vocês? Tenha um barco, o Adventure, e a permissão do rei para navegar. Para aqueles de coração forte e aguerrido, eu posso oferecer o perdão do rei. Quem de vocês conhece bem as águas de Madagascar? Eu conheço. Solte as correntes desse homem. Guardas, soltem-no. Agora escutem. Quero homens que tenham fogo no sangue e aço nos músculos. Os primeiros a subirem serão os primeiros selecionados. Agora eu quero que ordene que lance as cordas. Lançem as cordas. Vejam, eles chegaram. Põe as mãos aqui e te farei um amém livre. A outra. Próximo. Próximo. Depressa, outro. Nome? Philip Shapton. Philip Shapton. Bem, muito bem. Vamos lá. De agora em diante, se dirigirá a mim como senhor, entendeu? Sim, senhor. Assine aqui. A bordo. Nome? Adam Mercy, senhor. Ah, então é você. Mercy é um nome muito amistoso para um mercenário, não acha? O mundo precisa um pouco mais de compaixão. Ah, temos um filósofo. Você parece ter boa instrução. Por acaso trabalhou na casa de algum nobre? Talvez. Mas eu também fui o primeiro oficial do capitão Avery. O primeiro oficial de Avery? Ouviram o que disse este homem? O capitão Avery sabia muito bem escolher seus marinheiros. O posto é seu, se esse sentir capaz. Eu aceito. Pode estar certo de que nunca falhei com um canhão. E é bom continuar assim, senão terminará enforcado. Assine aqui. E sabe escrever? Primeiro te daremos um bom banho. E logo terá um uniforme adequado ao seu posto. A bordo. Próximo. Nome? Bartolomeu Nevin, senhor. Bartolomeu Nevin. Assine aqui. A máscara que melhor esconde um coração traiçoeiro é a de um cara decente. Fique de olho nele. O capitão está a bordo? Está ali, senhor. Próximo homem, apresente-se agora. Sou eu. Povei. Eu pensei que... Pensou que estivesse morto. Não posso acreditar no que vejo. Na verdade, você não quer acreditar. Não fale assim. Não é justo nem agradável. Tão agradável como me abandonar no meio dos arrecifes. Ah, por favor. Agora não é o momento adequado. Pois eu penso que é, sim. Ou você prefere que eu vá à cidade e conte o que eu sei. Na verdade, você não quer acreditar. Espere um pouco. Não fique nervoso. Bowie, tome meu lugar. Lorenzo, vigie a entrada do navio. Venha ao meu camarote. Meu coração sofre só em pensar que alguém refinado... Como o senhor tenha tido que lutar pela própria vida naqueles arrecifes. Pare, capitão. Eu sei porque me abandonou. Era melhor dividir os lucros em três ao invés de quatro. É verdade. E eu fico muito satisfeito que esteja vivo. Eu acho que você também faria a mesma coisa, senhor Bowie. Portanto, esta hipocrisia não é necessária entre nós. Entendeu muito bem o que eu disse? Mas agora, então, somos quatro novamente, certo? Nós não somos quatro. Somos dois, Bowie. Bollie e Lorenzo são dois ignorantes. Com algum dinheiro em mãos, gastam rapidamente tudo em tolices. E então propõe que poupemos você da luxúria? Como? Com a ajuda de uma adaga? Eu não sou um homem violento e odeio pessoas violentas. Eu apenas não permiti que se intrometessem em meu caminho. Sou um homem ambicioso e você sabe disso. E um homem ambicioso, se é ousado o bastante, pode conseguir um reino. Eu desejo ser um lorde, meu colega. Mas para um homem vulgar como eu, é necessário muito dinheiro. E este é o motivo de que precisava que dividíssemos em dois a menos. Mas agora estamos unidos novamente. Você continua ao mesmo. Não precisa me agradar. Eu estou muito satisfeito que tenha voltado. Você não pode imaginar como é gratificante a sua presença ao meu lado para lutar. Entende? Obrigado. Ah, tem mais um detalhe. Deixei com um amigo em Londres um envelope lacrado que contém alguns mapas detalhados de um certo saque bem sucedido. Mas não deve se preocupar, pois ele só será aberto caso você volte à Inglaterra sem a minha presença. É claro, meu estimado companheiro. E muito sensato de sua parte. Agora eu estou seguro de que terá uma viagem feliz. E eu também. Eu vou procurar um alojamento. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sr. Marcy, nos conte algo de sua vida. Não tenho nada importante para contar. Há alguns meses fui aprisionado e levado a Londres. Logo fui julgado e condenado. E era inocente, é claro. Não, era culpado. Você parece um homem educado. Por que se meteu nisto? Pelo desejo de aventura, por um amor e um escândalo, a mistura dessas três coisas. Você deve conhecer bem o mundo. O suficiente para não gostar do que eu vi e perder as esperanças. Talvez você prefira outro mundo, Marcy. Foi sorte sua ter saído com vida da prisão de Newgate. Estou atrapalhando seu jantar. Agora, cavalheiros, faremos um brinde ao rei. E como a honra do brinde do rei é dada ao mais jovem, a honra é do Sr. Marcy. Sr. Marcy, estamos esperando. Não, senhor. Eu tenho pouco amor ao rei e não posso brindar à sua saúde. Está num barco de sua majestade? De sua majestade ou do diabo, para mim é o mesmo. Não lhe devo nada, senhor. Você deve seu pescoço, Sr. Marcy, se não fosse pela bondade do rei. Estaria agora enforcado com uma corda no pescoço. Minha liberdade devo a você, capitão. Por você brindarei com gosto, mas não ao rei. Levante-se agora mesmo e beba a saúde de seu rei, como deve fazer um oficial da marinha. Ou juro que lhe mandarei de volta à prisão, no primeiro barco que encontrarmos. Cavalheiros pelo rei. Pelo rei. Isso é muito curioso. Acho que o rei o colocou a bordo para nos espionar. Mas estava encarcerado na prisão de Newgate. Quem pode garantir que não foi o rei que o colocou lá? Por que iria falar mal do rei tão abertamente? A inteligência de nosso colega Lourenço está mais debilitada que nunca. Não se esqueça que é a serpente que se disfarça melhor, que lhe ataca quando menos espera. Shadow Elk. Sim, senhor. Eu sei que já frequentou lugares com pessoas influentes. Então poderia me dizer se alguma vez já viu o Mercy? Não, nunca o havia visto. Ele tem espíritos e modos de gente importante. Eu gosto disso. Ficarei feliz se puder levantar quem ele é e de onde ele vem. Como quiser, senhor. Obrigado, Shadow. Eu abro. Boa noite, senhor. Boa noite, Shadow. Desculpe, mas o senhor e alguns outros homens ficam olhando e vendo algo que eu nunca consigo ver. Estou atento caso algo apareça no horizonte. Eu lhe reconheci como um cavalheiro assim que coloquei os pés no barco. O que faz um criado da nobreza em alto mar? O capitão me contratou para que lhe torne socialmente civilizado. E receio que já estamos longe demais para voltar a nado. Se eu puder lhe ajudar em algo, senhor. O capitão lhe pediu para falar comigo? Sim, senhor. Por quê? Ele quer saber quem é e qual a sua procedência. E quem lhe pensa que sou? Pode ser um espião a serviço de sua majestade. Ele está apreensivo, senhor. Hum, este, este capitão Kidd, desde quando o conheceu? Já navegou antes com ele? Não, não, senhor. Tudo que eu sei é que... Bem, entre outras coisas, é um capitão muito generoso. Um espião? Que estranho. Por que temer um espião? Boa noite, Shadow. Boa noite, senhor. Quem é ele? De onde ele vem? Ele é inexpressivo, senhor. Ele trabalhou com pessoas importantes por isto, tem expressões e modos refinados. Ah. Disparar o canhão se tiver apontado muito para cima. O projétil passará por cima do barco. Apontando mais para baixo, há mais possibilidade de acertar. Agora vejam. O que você acha? Prepare-se. Fogo! Muito bom, senhor Mercy. Será que você poderia fazer igual contra um navio disparando contra você? Já o fiz, senhor. Limpe este canhão. Recolham e vamos examinar os outros. Senhor Marcy. Navegando com Avery deve conhecer bem estas águas, não é? Caso necessitamos de provisões, o que nos recomenda? A Baía de Pônticos. Não é tão boa assim. Lembre-se da maré. Me lembro do quê? Eu não lembro de nada. Ele é espanhol. Nunca navegou nessas águas antes. A Baía de Pônticos. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Seu idiota. Tua presença neste barco é cada vez mais irritante para mim. Você é um grande inútil. Tua presença no sul. Tua presença no sul. Baila do Fundo. Tua presença no sul está emagre. Tua presença no sul. Tua presença no sul. Tua presença no sul. Vamos falar sobre o ponto principal desta viagem. Andy, me passa essa carta. Capitão, eu não consigo parar de pensar todo dia e toda noite. Aquele tesouro que enterramos na caverna. Vamos buscá-lo logo. Assim poderemos gastá-lo. O tesouro continuará onde está. Por quê? Por que ganharemos mais se continuarmos navegando? Vejamos. Esta é a nossa posição atual. E aqui é Madagascar. E aqui é Calcutá. Em junho, um grande galeão, o Queen Merchan, partirá de Calcutá para a Inglaterra. Nós o encontraremos nesta área, por aqui. E o galeão estará carregado de tesouros, mais de meio milhão de libras. Meio milhão? E nossa missão é escoltá-lo para protegê-lo dos barcos piratas. Bem, escoltar entende-se por abordar, Capitão. Não seja muito ambicioso. Eu falei que podemos encher os bolsos, mas para o rei, aquele pobre homem, ele espera alguma coisa. Bem, mas seja como for, devemos prosseguir com toda a nossa legalidade e honra. Por que não fazemos como de costume? Você é um idiota. Se eu quiser, eu posso parecer o homem mais honrado neste mundo. Ah, claro, Lord Blaine. Lord Blaine é um homem que não deve ser mencionado. Ele está morto, assim como sua tripulação e nossa tripulação. Mas fora deste camarote, ninguém sabe o que ocorreu. Se querem permanecer todos com vida, não se esqueçam o que lhe disse. Um brinde. Por nosso encontro com o Queen Merchan. Pelo Queen Merchan. Queen Merchan. Queen Merchan. Saúde. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Vento oeste e noroeste, senhor. Curso nordeste, noite escura, porém sem neblina. Muito bem, senhor Mertz. Curso nordeste e leste. Nordeste e leste. Mertz. 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 Ajudem! Ajudem! Ele está morto. Assim que eu encontrar o responsável por isso, será enforcado. Arrumem logo isso aqui. O que você acha que aconteceu? Alguém provocou este acidente. Estamos aqui reunidos para darmos o último adeus a um bravo homem do mar, um companheiro fiel de todos nós. Era um homem cujo o coração tinha o tamanho de uma montanha, que tudo o que recebeu compartilhou com seus amigos. Sua compaixão foi tão grande que tanto um órfão como um nobre tinham o mesmo tratamento vindo deste homem. A providência nos priva de sua companhia. Mas para mim é um privilégio enviar o seu corpo às profundezas. Todos nós devemos compartilhar o luto por nosso colega. Tenho certeza que não encontraremos alguém como ele, e também que não o veremos nunca mais. Descanse em paz. Vamos logo com isto, Mercy. A dor é muito grande, mas as tarefas do navio devem ser resolvidas. Leve duas coisas ao camarote de Boyle, pois a partir de agora você ocupará este posto como mestre. Sim, senhor. A dor é muito grande, mas as tarefas do navio devem ser resolvidas. Shadow? Shadow? Depois de tantos dias navegando... Os problemas de meu estômago não são causados pelo barco, mas sim pela companhia que me rodeia. Seus modos são repulsivos demais. É difícil de acreditar em certas coisas. Um simples capitão de barco teve a presunção de copiar o escudo de armas de uma de nossas famílias mais tradicionais. Ainda acha estranho o motivo de eu passar mal? Que escudo ele copiou? Acredite ou não, ele copiou o escudo da família Blaine. Você tem certeza? Absoluta. Agora devo ir com o capitão. Ele trata de algumas peculiaridades... Com o senhor Lorenzo. Estmando. Sincificamente,?! dean Para! Estla, solicitado ao vídeo, Aqui. оссieira como sete assefrain! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, Sr. Marcy Suas novas obrigações incluem roubar meu camarote Dispare, capitão, e sua cabeça rolará junto Estou aqui por ordens do rei Ah, então foi ele que o colocou a bordo Você acha que ele iria partir com uma tripulação de presos Sem que ele colocasse os olhos em cima? Hum, este barco cheira a pirataria E assassinatos, capitão A morte de Boyle não foi um acidente Falando nisso Isto aqui não pertencia ao Doze Apóstolos? Por que o Doze Apóstolos, Sr. Marcy? Por isto aqui, é o anel de Blaine Ele era o capitão dos apóstolos Uma informação muito interessante para quando voltarmos Isso, se você voltar Tanto posso regressar como não Por outro lado Por outro lado, o quê? Um homem não pode ficar rico apenas com o que o rei paga Ah, um corrupto Então você tem um preço Quanto é? Dividiremos em partes iguais o que está enterrado aqui Ah, e que me enforquem se eu fizer isso com alguém Se não fizer, tenha certeza que será enforcado Você é o mais rasteiro de todos os vagabundos Se eu compartilhar o tesouro Que garantia você me dará? Como posso saber que você não vai me denunciar a coroa? Se dividir o tesouro com você, eu também serei culpado Se formos descobertos, seremos enforcados Mas eu posso impedir que seja capturado O que mais você deseja, já? Sabe, Sr. Marcy Às vezes eu me perguntava se encontraria alguém tão sem escrúpulos como eu E agora, eu vejo que eu o encontrei Algum dia, ainda poderemos ser úteis um com o outro De uma maneira ou outra Você esqueceu alguma coisa? O anel Certo Me escute com atenção, porque Se acontecer alguma coisa, terá que contar isso em Londres Kid me pegou roubando seu camarote E eu menti, dizendo que era espião do rei Muito bem Sim, mas ele não acreditou em nada Apenas fingiu acreditar Apenas fingiu acreditar Por que não atirou nele? Se o tivéssemos eliminado, não teríamos mais problemas Eu confirmei que ele é um mentiroso Com ou sem rei, ele tem muito interesse no Doze Apóstolos Eu não gostei disso Tenho que descobrir o motivo da história Neste momento, não há como fazermos isto A menos que seja a nado De todo modo, seria interessante descobrir o que pretende Não se preocupem, deixem ele comigo A menos que seja a nado Quebra-lhe! Temos que içar a bandeira imediatamente. Estarei a bandeira! É o Kuimichá, sem dúvida. Capitão Halston, sabe de quem se trata? Não parece ser um navio pirata, silêncio. Pelo seu aspecto, parece ser um navio de Sua Majestade. Veja você mesmo. Desçam o barco de serviço, vamos. Barco de serviço! Prepare-se para atirar à frente da proa, Sr. Marcy. Sim, senhor. Atenção, canhão quatro, pronto para agir. Talvez seja nosso barco de escolta. Não seria por aqui o ponto de encontro, senhor? Parece ser, mas precisamos ter certeza. Sra. William, ocupem todos os seus postos. Sim, senhor. Preparar? Fogo! Bom disparo, Marcy. Agora, a este bordo. A este bordo. Você virá comigo no barco de serviço, Marcy. E todos devem estar vestidos como se estivessem no barco de seu rei. Sim, senhor. Capitão William Kidd, do Adventure. Um navio de Sua Majestade. O Sr. Povey é meu imediato. O Sr. Marcy, meu oficial de artilharia. E o Sr. Lorenzo é meu oficial de navegação. Bem-vindos a bordo, senhores. Eu sou o Capitão Halston. Sou o Lorde Dustin. Embaixador e Sua Majestade da Corte no Grande Mogol. Eu estou à sua disposição, senhor. Eu fui enviado para lhes escoltar. Agora, não percamos tempo. Estas águas são muito perigosas. Não são seguras a ninguém, conforme descobri há alguns dias. Quer dizer que avistou piratas? Mais do que isso. Nós enfrentamos piratas. E sofremos algumas baixas. Foi algo espantoso. Ah, eu quase me esqueci. Será que poderiam nos repor um pouco de pólvora? Gastamos uma parte na ação contra os piratas. Pode obter tudo o que for necessário. O oficial Lorenzo se encarregará deste assunto. Sr. William, acompanhe o oficial Lorenzo e dele o necessário. Sim, senhor. Então? Então? Lhe enviarei dois marinheiros para esta tarefa. Uh-huh. Tchau, tchau. Oficial Lourenço! Coloque estes barris no outro barco. Sim, senhor. Cavalheiros, minha filha, a senhorita Anne Dostan, Capitão Kidd, o senhor Povey e o senhor Mercy. Já não nos vimos antes? Não, creio que não, Milady. Você me lembra alguém. Mas eu acredito que nunca nos vimos antes. Talvez. Como iremos fazer, Capitão? Minhas ordens são para protegê-los até que passem em Madagascar. Será muito mais seguro viajarmos juntos. Aqueles piratas não tinham desistido até nos separarmos na escuridão e na tempestade. O que aconselha, senhor Capitão? Bem, eu acredito que possamos levar Lorde Dostan e a senhorita Anne no adventure até a costa de Madagascar antes de separarmos, em caso deste navio ser abordado. E quanto ao tesouro a bordo, apenas uma arca de prata, um presente de Gramogol para sua majestade, contém pedras preciosas estimadas em mais de um milhão de libras. Me permitam sugerir, excelência. Por que não transferir a arca ao mesmo tempo em que você e a senhorita Anne são transferidos ao adventure? É da sua majestade? Isso seria uma enorme responsabilidade. Mas acontece que as ordens são que devem confiar em mim e na tripulação do adventure. Não sei se me atreveria. O que mais podemos fazer? Eles são muito mais fortes que nós e estaríamos totalmente indefesos. Acho que é o correto a ser feito. Eu farei o que vossa excelência julgar oportuno. Poderíamos ver a arca? Podemos levá-la a um navio junto do embaixador e da senhorita? Certamente faremos isso. Sem problema. E sem esse pano? É incrível. Para nossa total segurança, capitão peço que comprove seu conteúdo e nos faça um recibo. É claro, sem dúvida. Aqui está o oficial Lorenzo. Lorenzo, você terminou sua tarefa? Quase, senhor. Os marinheiros têm sido muito dedicados. Obrigado, capitão Halston. Falta apenas mais um detalhe. Não levará mais de um minuto. Pois termine logo. Devemos partir antes de uma hora. Sim, capitão. Os documentos, senhor. Quer comprovar? Muito obrigado, capitão. Obrigado, capitão. Qual é o problema, Sr. Lorenzo? Não é a primeira vez que vê uma dama encantadora. Uma homenagem à vossa beleza, senhorita. Você já terminou o seu trabalho, senhor? Sim, capitão. Então será melhor partirmos. Sr. Mercy, acompanhe o Lorde e a senhorita até nosso navio. Sim, senhor. Preparar para descer. A CIDADE NO BRASIL Sr. Lorenzo, encarregue-se do barco de serviço. Peço desculpas por alojamentos tão simples, mas meu empregado fará tudo de uma maneira confortável. É um prazer tê-la a bordo, milady. Siga-me, por favor. Por que você ainda não explodiu? Por que você ainda não explodiu? Deixe-me passar. Solte. Capítulo. Pai! A CIDADE NO BRASIL Com licença. O seu pai, sinto muito o que aconteceu. O capitão pede que se junte à tripulação na cabine principal. Oh, não, Chadwell, não posso encarar esses homens. Não posso. Compreendo seus sentimentos. Mas terá que cumprir as ordens do capitão. Chadwell, você vai ter que me ajudar. O que posso fazer, milady? Sou apenas um criado. Ai, não posso contar a ninguém. Estou tão confusa e assustada. Se meu pai e os outros estivessem aqui, mas estão mortos. O que farei neste barco com estes homens horríveis me olhando? Este oficial, Lorenzo, está sempre me rodeando. Na noite passada, bateram na porta. Quando abri, era ele com aquele sorriso diabólico. Ele poderia muito bem fazer parte dos piratas que vocês combateram. Piratas, milady? Não enfrentamos nenhum pirata. O capitão Kidd contou a meu pai. Chadwell, que tipo de barco é este? Estou certa de que meu pai foi morto deliberadamente. Não vou poder olhar sua cara, senão irei acusar-lhe. Há um homem a bordo, milady. Que é um cavaleiro. Você pode confiar nele. Você fala de Messi? Sim, milady. Chadwell, estou certa de que já o conheço, embora ele negue. Não se chama Messi, quem seria a mesma? A única coisa que sei é que não é amigo do capitão. Talvez, se eu lhe pedisse, permita-me. Sim, por favor. Sim, milady. Novamente, eu lhe pergunto amigavelmente, querido capitão. Apesar de usar esses modos educados, não conseguirá me impressionar, Lourenço. Quando dividiremos o tesouro? Em Londres, eu já disse. Aham. Capitão, farei um trato com você. Um trato? Todos querem fazer um trato comigo, até Mercy. Quem vocês pensam que eu sou um comerciante de linguiças? Que tipo de trato? A garota. Minha vida inteira sonhei com uma garota tão bela. Me dê metade do dinheiro agora e vocês ficam com o resto. Se me deixar levá-la. Olha só isso. Ele está apaixonado. De novo. Eu a quero. E tenho que consegui-la. Mesmo que eu não permita. Aham. Tendo um tesouro assim a bordo, a tripulação é como um barril de pólvora. Bastam apenas as palavras certas nos ouvidos certos. É assim que me retribui. Você é testemunha. Ele está incitando a tripulação a fazer um motim. Não leve a sério, capitão. Eu estava apenas brincando. Pois eu não gostei desse tipo de brincadeira, Lorenzo. E quanto à garota, eu tenho planos para ela que não incluem você. Agora saia. É assim que eu vou fazer um motim. Eu vou fazer um motim. Eu vou fazer um motim. Quem é? Adam Mercy. Senhor Mercy? Obrigada por vir, Sr. Mestre. Meu nome é Adam Blaine. Eu sabia. Eu sabia. Mas... O que faz a bordo deste barco? Meu pai morreu e o acusaram de ser pirata. E quem acreditaria nisso? O rei acreditou. Por isso me tornei um pirata. E por isso estou neste barco. Era um modo de descobrir toda a verdade. E descobriu? O Capitão Kid matou teu pai? É terrível. Ele também matou meu pai. É um assassino. Levei três anos para encontrá-lo. Três malditos anos. Agora eu tenho a minha mercê e ele sabe disso. Ele sabe quem é você? Ele suspeita de alguma coisa. Eu sabia que seu rosto era familiar. Por isso me evitava. Ele matou nossos pais. Não demoraria a acabar comigo se assim pudesse fazê-lo. Posso ajudar em algo? Deve ter algo a fazer. Esqueça o que viu neste navio. Ganhe tempo e seja amável. Assim estará a salvo. Assim que voltar a Londres, não importa o que aconteça comigo. Vá ao palácio e fale com o rei. Me fará um grande favor. Não pode imaginar o quanto. Eu farei, Adam. Eu prometo. Nós temos problemas com Lorenzo. O cheiro da presa excita o tigre. Seu sangue fica espesso. Mal consegue raciocinar. Assim as coisas complicam para você, meu senhor. O rei pode aceitar o acidente com Queen Merchan. E talvez até mesmo a morte de Lord Dunstan. Mas e quanto a garota? Você disse que tem planos para ela, não foi? Senhor Povey, assim que chegarmos lá, ela será como minha filha. Minhas paixões são o poder e o ouro. Como ela não suspeita de nada, vou entregá-la ao rei junto com a arca do Queen Merchan. Então eu comunicarei sobre a morte de seu pai. E então nós receberemos os agradecimentos da coroa. E a garota estará em minhas mãos. Meu senhor... Não diga nada. Eu vou fazer isso sozinho. Nada no céu ou no inferno poderá me impedir. Chadwell? Senhorita. Milady. Não se assuste. Agora ela sabe quem sou eu e que tipo de barco é este. Acredito que ela não perderá a calma. Fique aqui. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Cadê? Pense um pouco, amigo. A sorte nos acompanha. Não é melhor vermos qual dos dois irá sobreviver? Não é melhor vermos qual dos dois irá sobreviver? Não é melhor vermos qual dos dois irá sobreviver. Não é melhor vermos qual dos dois irá sobreviver. Música Sr. Mercy, você agiu com bravura ao protegê-la. Música Está bem, senhor. Sim, cuide da Sra. Itaene. Shadwell. Adam, o que houve? Eu perdi meu medalhão. Tem um escudo da família Blaine. Blaine? Vou procurá-lo. Não. Ele deve ter caído durante a luta com Lorenzo. Shadwell te levará ao camarote. Adam, não posso ficar lá. É preciso que vá. Isto também diz respeito a você. Lembre-se, não importa o que aconteça. Você nunca me viu e nem sabe quem eu sou. Shadwell, acho que... Não se preocupe comigo, senhor. Se depender de mim, ele nunca saberá de nada. É a única maneira de ficar a salvo. Shadwell irá cuidar de você. É a única maneira de ficar a salvo. O mesmo que fizeram com os outros, se tiverem chance. Mas, Adam... Não se preocupe. E mantenha a calma. Vá com Shadwell. Shadwell, fique sempre junto da senhorita Anne. Até que regressemos a Londres. Darei minha vida, se necessário. Eu sei que dará. Tome cuidado, Adam. Tome cuidado. Venha, Milady. Ele não é um espião do rei. Quem é, então? Amanhã, atracaremos próxima lagoa para abastecermos de água. Enquanto a tripulação se encarrega disso, o senhor Mercy, você e eu iremos ao esconderijo. Você o levará até lá? Tenho curiosidade em saber como nosso amigo reage ao desenterrarmos nosso tesouro. Tenha bons sonhos. Tomei. 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 Tchau, tchau. Mais rápido, Sr. Marcy, nós não temos muito tempo. De quem será isso? Talvez de alguém que perguntava demais. Tome cuidado, Sr. Marcy. Parece que achamos algo. Os Doze Apóstolos. Capitão, foi o Doze Apóstolos. Isso mesmo, Sr. Marcy. Abra, por favor. Blaine. Blaine. Ele foi um bravo homem do mar, mas um completo idiota. Você o conheceu, Sr. Marcy? Ouvi falar dele. Eu achei mesmo isso. Isso aqui... É seu. Não é? Consegui com um dos homens de Avery. Sim. Quando eu encontrei com o Lord Blaine em alto mar, eu cumpri com meu dever como um súdito da coroa. Foi uma pena que tenha se tornado um pirata e traído seu rei. Seu mentiroso! Me apavoro! Adianta-se. Adianta-se. Agora ele servirá de jantar para os tubarões. Ninguém encontrará seu corpo por aqui. Não há mais nada a temer. Mas ainda temos um problema. A senhorita Anne... A viagem de volta é muito longa. Ainda muita coisa pode acontecer. Senhor, Milady está muito triste. Muito triste. Quem está vivo sempre cruza com a morte pelo caminho, Shadowell. Mas, embora eu esteja triste... Esteja, senhor. Esteja triste bem. O meu... Você me atrapalhou, Shadowell. Eu perdi o fio da meada do que dizia. E era uma coisa muito bonita. Tenho certeza que era, senhor. Vá buscar a garota. E diga a ela para estar mais disposta e que venha comer conosco na cabine principal. Muito bem, senhor. Coitado dele. Nos viramos bem no momento em que ele caía do penhasco dentro do mar. Nós o buscamos por um tempo, mas ele não voltou à superfície. Bem... Um brinde a ele. Onde quer que esteja. Está bem? Sim, senhor. Eu preciso ir ao meu camarote. Eu entendo. Tem sido uma viagem difícil. Ainda mais depois de tanta desgraça. Mas logo estaremos em casa. Eu disse a ele para não ir. Mas não consegui impedi-lo. Foi planejado com toda frieza. Milady pensou mesmo, a menos que... Adam! Adam! Como foi possível? E se te encontro a bordo, senhor? Eu voltei pela senhorita Amy. Obrigado, senhor. Levei muito tempo esperando a troca da guarda. Eu trouxe um bote comigo. Espere-me do outro lado, que poderemos sair do porto. Dê a volta no barco e aguarde fora do camarote principal. Traga-me alguma roupa seca. E o capitão? Está em seu camarote com o senhor Pove. Eles estão falando sobre a arca que trouxeram a bordo. A arca de meu pai. Shadow, o Kid não suspeita de você. Diga à senhorita Amy que prepare suas coisas. Assim que estiver pronto, volte aqui. Vigia? Sim, senhor. Avise-me quando surgir o sol. Os arparemos ao amanhecer. Está bem, senhor. Adam! Kidd não suspeita de Shadow. Ele ficará a bordo até que o barco chegue em Londres. Há um bote que trouxe para que te leve para a terra firme. O que faremos? Há dois dias de viagem, há um lugar para nos escondermos. É uma pequena vila onde tem alguns amigos. Depois poderemos encontrar um navio que nos leve à Inglaterra. Inglaterra? Adam. Vamos. Escondem-se aí. Adeus, Milagy. Adeus, Milor. Que Deus o acompanhe. Nos encontramos na Inglaterra. Alto aí! Quem vai neste bote? Vamos. Vamos. Fogo! Obrigado, Milorde de meia tigela. Obrigado, Milor. Obrigado, Milor. Não, 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 não. Acertamos em cheio. Não há sinal de vida, capitão. Estão todos mortos. Sem dúvida. Remem de volta ao barco. Vamos voltar. Se está pensando o que eu acho que está pensando, esqueça. Há uma carta que me espera em Londres. Você é um resmungão. A CIDADE NO BRASIL Capitão William Kidd Saudações, capitão. Que novidades você traz dos mares da Índia? Trago notícias variadas, majestade, mas boas em sua maioria. Minha missão foi cumprida com sucesso, excelência. Eu entendo. Estou sabendo dos detalhes de sua viagem. Mas eu gostaria que me dissesse o que aconteceu com a senhorita Annie Dunstan e seu oficial Adam Mercer. Ah, esses dois companheiros espertinhos. Ele se aproveitou da inocência da senhorita e a convenceu a fugir com ele. Eu o flagrei na fuga e em defesa de minha própria vida, tive a triste infelicidade de dar cabo dos dois. E que descansem em paz. Capitão, me conte sobre o tesouro. E sobre o Queen Merchan. Ah, por desgraça, senhor. Por uma grande desgraça. Assim que embarcamos o tesouro, houve uma grande explosão. E as almas de todos foram aos céus junto com os destroços do barco. E que descansem em paz. Também. Eu entendo. E sobre os apóstolos e Lord Blaine. Encontrou alguma pista? Nada, senhor. Apenas desejo que o peso de seus pecados afunde seu barco. Muito bem. E como você explica isto? Como conseguiu encontrar, majestade? Meus oficiais encontraram em seu barco quando estava chegando em Londres. Você carrega o escudo de Blaine? Parece que é bem familiar. Eu sempre suspeitei que meu oficial Povey estava me escondendo algo, senhor. E um esconderijo no seu próprio camarote, capitão. Eu espero que Povey tenha uma explicação adequada, senhor. Povey morreu há três dias negando a acusação. Ele jurou que você havia pegado a arca. Talvez Shadow, meu serviçal, tenha trazido a porta. Será que ela não veio de uma caverna em Madagascar, senhor? Precisamos chamar alguns marinheiros. Chega de mentiras. Veja! É um pesadelo. Você foi presunçoso demais, capitão. Nos deixou nadando e nem sequer apareceu para dizer adeus. Majestade, acuso este homem de pirataria e assassinato. Você alguma vez viu um cavalheiro tão desastroso? Prenda-no em Newgate. Ali aguardará a próxima sessão do tribunal que se encarregará de julgar por sua vida. Seus malditos, não me toquem! Tudo o que eu fiz foi por uma boa fé, pela honra e pela glória da Inglaterra. Escutem todos, este é o meu legado para aqueles que desejam tudo o que eu tive e para os filhos de seus filhos. E até o final dos tempos e de nossa era sobre a terra. A avareza que incita o assassinato. O ódio que corrói todas as almas. A ambição que é das pestes, a pior de todas. Ei, você! Me responda! Quanto dinheiro quer pelos seus sapatos? Não gaste seu dinheiro, meu bom homem. A ti, meus sapatos, não custarão nada. Se é que tem valores para tirar-lhes de mim. Vamos logo com isso. Não posso esperar para sempre. O Capitão Kidd está morto, Lord Blaine. Justiça foi feita. O que agora eu poderei fazer para reparar a injustiça feita a teu pai? Lord Falsworth, o que você sugere? Temos uma fragata de 50 canhões. Que zarpará para águas americanas. Ela foi batizada pelo nome de Lady Anne. Será o presente de casamento da coroa inglesa. Por vossa lealdade a serviço do rei. Aplausos. Aplausos. Aplausos